Olá pessoal, aqui mais uma vez o live do IES, o professor Rafael Soares, eu sou supervisor de ensino aqui, professor, coordenador de curso, então, eu acho que vocês devem lembrar um pouco de mim, porque eu já estive aqui, lá nos primeiros lives, no fundo o segundo, nós abrimos esse projeto novo, junto com o professor Santiago Paz, e eu vim logo depois para poder falar, se não me engano eu falei para vocês sobre o pórtex motor, mas hoje o nosso assunto é completamente diferente, vamos falar sabe de que? De mercado, vamos falar de oportunidades que nós temos hoje no mercado do fitness. E, como toda semana, nós temos algumas pessoas aqui, eu não sei se você já passou lá para poder assistir o live do IES da semana passada com um assunto muito bacana, com o nosso supervisor de ensino, Marcos Paulo Chirins, e com a Amanda Dias, mais novas aí, instrutoras, oficiais da minha carragem, e eles falaram sobre o DEIA, o Desbrilador Automático Externo. Então, quer saber um pouquinho sobre isso? Se liga aí no live do IES, banalista, que você vai ver muita coisa bacana. Mas, bom, feitos os agradecimentos, vão no clima que interessa aqui para a gente, tá? Hoje eu preparei para vocês, para poder falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado mundial do fitness. E de onde que eu tirei isso? Eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, o American College, que é aí a maior, digamos assim, autoridade para poder falar sobre atividade física, sobre o mercado da atividade física, seja ela no rendimento, seja ela para a saúde, no mundo, ela faz um parecer. E esse parecer começou a ser feito há 11 anos. E todos os anos tem lá um ranking de 20 principais tendências de mercado mundial para atividade física, tá? Se vocês forem ler, eu uso atividade física, mas se vocês procurarem lá, vocês vão ver que é tendência mundial do fitness. Por que essa mudança quando eu falo tendência da atividade física? Porque o fitness não tem tradução. É uma palavra que não existe tradução. É uma palavra do vocabulário inglês e que eu não tenho essa tradução. Só que o que acontece? Muitas pessoas não conhecem de fato o que é o fitness. Porque o fitness não é aquela coisa, ah, vão ficar sarados, vão ficar rasgados, sequinhos, essas coisas. Não, não é isso, gente. O fitness vai muito além disso. O fitness é rendimento, o fitness é saúde, o fitness é aparência também, você pode levar para esse lado de estética, mas as pessoas que trabalham com atividade física voltada para a saúde, trabalham com o fitness. As pessoas que trabalham com atletas recreacionais, trabalham com o fitness. Todo mundo que busca atividade física para poder tratar algum problema, ou para poder melhorar o rendimento dele, o estado de saúde dele, na verdade, ele está o quê? Está se exercitando e está buscando um fitness bacana, ou seja, um estado de saúde legal. Mas, e daí? O que isso muda na minha vida enquanto educador físico? Bom, o que a gente via antes da existência desaparecer? Eu, poxa, eu estou com 34 anos e, após ter muita gente aí do outro lado que tem mais ou menos a minha idade, lembra como que era lançado os aparelhos fitness, os aparelhos de atividade física, enfim, o que eles faziam? Eles iam lá, contratavam a celebridade, essa celebridade assinava embaixo, claro, ganhava muito, pagando bem que mão tem, até eu que sou mais bom, né? E, com o tempo, eles faziam campanhas, campanhas mundiais, e aquilo viralizava. Então, o que que começou a mudar? Eles colocaram ciência na coisa. Eles começaram a observar, de fato, o que que acontece no mercado mundial. E aí, o que que isso melhorou na vida dos empreendedores, principalmente nós, professores? Poxa, agora eu tenho um instrumento que ele é feito de verdade, como forma de pesquisa mundial, onde milhares de profissionais recebem o correio eletrônico, uma pesquisa onde eles respondem, essas respostas voltam para o American College e lá eles fazem todo aquele estudo estatístico, entre outras coisas, levando em consideração o que está acontecendo para trás, enfim. E daí sai esse parecer, tá? Esse parecer, eles sempre colocam as 20 principais funções, ou 20 principais possibilidades de trabalho, para quem quer trabalhar nesse meio da atividade física e saúde, e as 20 tendências. Quais são as modalidades que estão aí, que são, de fato, algo que está acontecendo no mundo todo. Não só aqui no Brasil, não só na Europa, nos Estados Unidos. A gente sabe que as coisas, às vezes, demoram um pouquinho para eu poder chegar aqui, mas nem tanto, tá? Eu fico até um pouco abismado com a velocidade que as coisas estão chegando aqui, porque hoje a gente tem isso, ó. O mundo está nas nossas mãos. Então, a gente tem acesso à informação, 100%, se eu chegar aqui, eu posso entrar, por exemplo, quero estudar, eu entro no Medline, vou ver um artigo aqui, vou fazer minhas relatações, e está tudo certo. Então, hoje, a gente tem acesso à internet, nós temos informação em uma velocidade muito grande, em um fluxo muito grande. E isso é muito legal, porque eu pude perceber, eu não conhecia isso até um pouco dos anos atrás, até três, quatro anos atrás. Depois que eu passei a perceber que isso existia, isso chegou ao meu conhecimento, eu comecei a ler todos os anos e vi o que estava com os anos para trás, para eu poder entender como que o mercado evoluiu até agora, no contexto mundial, pensando, claro, no Brasil também, e começar a entender cada vez mais o que que eu posso apostar, o que que eu não posso apostar. Por quê? Uma coisa que é muito legal, me parece, eles colocam lá o que que é tendência e o que que é moda. Quer ver uma coisa? Eu posso falar um monte de coisa, mas não vai dizer nada. Agora eu posso te fazer algumas perguntas. Se você é da área, quem de vocês nunca ouviu falar em Zumba? Poxa, a Zumba foi avassaladora no mundo todo. E você sabe a origem da Zumba? A Zumba foi criada por um pessoal da Montrena e na década de 90. Ele também é latino-americano, surgiu no país até então com menos expressão que o Brasil. Hoje nós ocupamos aí, nos top 10, nós estamos aí em segundo lugar, aonde mais tem academias no mundo. Enfim, o faturamento no Brasil está inacreditável. Isso também você pode ver lá no bloco do IESP, nós falando sobre isso. Mas não é o nosso assunto aqui hoje. E isso foi criado na década de 90. Só que em 2012, a Zumba ganhou o mundo. E no primeiro ano que a Zumba apareceu, ela já apareceu direto ali, entre as top 10. E no ano seguinte, no ano de 2013, elas já caíram para décimo e sexto. Em 2014, ela já não fazia parte das 20. E aí? Bom, será que a Zumba foi moda? O que está acontecendo? Agora, eu tenho outros indicativos também que podem me falar de se é tendência ou se é moda. Por exemplo, personal training sempre esteve nos 11 pareceres. Treinamento de força sempre esteve nos 11 pareceres. Uma certificação oficial, de fato se tornar um profissional licenciado para poder trabalhar com atividade física, sempre esteve presente também. Então, são coisas que são tendências e que vêm aumentando. Se eu falar hoje na certificação, na certificação oficial, no ano passado, estava mais baixo. Hoje, desse ano, está em quarto lugar na lista de 20. Treino de força está em quinto. Personal training está um pouquinho para baixo, mas nunca saiu. Então, você já tem uma ideia das coisas que acontecem em 11, mais de 11 anos que eles estão monitorando tudo, que faz parte, de fato, do mercado de trabalho, que faz parte, de fato, da evolução de como tem sido trabalhada a atividade física no mundo. Uma coisa que é muito interessante, eu achei isso sensacional e isso, na verdade, me deixou até preocupado. Por quê? Eles mostraram que, no parecer do ano passado, 2016, a atividade física para a obesidade infantil estava em 24º lugar. O que a gente esperava? Que esse ano entrasse ou se aproximasse das 20 principais. Só que o que aconteceu de uma para o outro? Ela caiu para 28º lugar. Aí, eles chamam muita atenção. Por quê? A gente vê e a gente já sabe que a ciência demonstrou que vai ter um surto muito grande de obesidade no mundo. Então, a preocupação obesa no mundo nos próximos menos de 15 anos vai dobrar, gente. É muita coisa. E as crianças? Onde é que vai ficar as crianças nesse negócio todo aí? Como que a gente vai tratar isso tudo? Gente, quando eu falo do mercado de atividade física, eu só quero abrir um parênteses muito grande. Não é só prescrição ao trabalho do educador físico, não. Professor ou profissional da educação física. Ali a gente tem alimento. Ali a gente tem vestuário. Ali a gente tem marketing. A gente tem esporte. A gente tem tudo que envolve a prática do exercício físico. Então, vamos recuperar que as crianças obesas estão diminuindo. Por que eles chamaram a atenção? Mas, poxa, hoje nós temos crianças mais obesas. O número de crianças obesas no mundo está só crescendo. No entanto, diminuiu. Não está se aproximando. Está ficando longe ali da tendência. Então, para você que está aí, tendo esse papo aqui comigo, você já parou para pensar que trabalhar com crianças obesas, ou trabalhar com o emagrecimento que está aqui, e eu vou falar para vocês qual posição que ela está, é uma possibilidade de trabalho enorme, de ter um futuro pela frente, em que a gente talvez nem imagine o que vai acontecer para frente. Então, tem que saber um pouquinho o que é tendência, o que é moda. E se você pegar as listas, talvez não precise nem ler se você não quiser ler tudo. É super legal ler para poder entender. Mas, pega as listas e dá uma olhadinha. Vê se o seu negócio se encaixa na tendência, ou se o seu negócio, ou a sua aposta está se encaixando na moda. Beleza. Deu para entender um pouquinho o que aconteceu e por que eles fazem esse posicionamento anual. Então, vamos lá. Vamos para o ranking. Vamos para o que interessa. O que aconteceu? Em primeiro lugar, da gente, nós temos hoje tecnologias vestíveis. Quem hoje não usa um celular que tem algum aplicativo? Quem hoje não usa um relógio frequencívico, tanto para poder marcar a velocidade, o espaço, a altimetria? Enfim, hoje a gente tem várias coisas que podem ser utilizadas. Em uma prova de corrida, qualquer prova de corrida aqui de fora, você vai ver que, em alguns momentos, eles estão utilizando X. Para poder fazer o quê? O tempo da saída e o tempo da chegada. Então, hoje, não está mais anotando ali o tempo das coisas. Então, o XIC, e o XIC é uma forma, uma tecnologia para poder monitorar o desenvolvimento ali e também rastrear se está acontecendo alguma coisa de errado durante a prova. Isso chegou, assim, cada ano mais forte, está em primeiro lugar. Segundo lugar, gente, treinamento com peso corporal. Bodyweight training. O que acontece? Será que eu preciso de vir para dentro de uma sala de musculação para poder fazer atividade física? Alta intensidade, cargas irrelevantes, emagrecer e atingir hipertrofia? Não, eu não preciso disso. O bodyweight training está aí para isso. O treino com peso corporal, eu posso fazer em qualquer lugar e em qualquer população. Então, é uma importância muito grande você se capacitar, entender como que você pode fazer o quê? Prescrever e controlar o exercício do seu cliente através de exercícios que não precisam de aparelhos, que não precisam de cargas externas. Consegue, sim, trabalhar de forma muito efetiva, com ótimos resultados e a gente tem aí o apoio da ciência para poder mostrar para a gente. Terceiro lugar, HIIT, que é o quê? O trabalho intervalado de alta intensidade. Isso eu vou chamar uma atenção. O que está acontecendo? Eu vejo muitas vezes na academia, ou os alunos chegam para mim e perguntam Poxa, Rafael, eu quero treinar HIIT, eu vi que é legal, eu tenho ótimos resultados. E o que eles pensam? Se a alta intensidade é máximo e submáximo. Máximo e submáximo. Máximo e mais? Não, gente, não é muito bem assim que funcionam as coisas. Você pode trabalhar de forma submáxima, se não, vocês vão trabalhar esse HIIT, que é um outro tipo de treinamento e que geralmente quem vai conseguir fazer esse tipo de treinamento são atletas ou pessoas extremamente experimentadas. Então, com o HIIT, eu posso trabalhar com cargas, tanto no treinamento de força quanto velocidade, para a parte ali de corrida ou na bike, eu vou usar o hertz ali, calibrar a minha bike para poder fazer uma resistência de forma diferente. Eu posso utilizar, sim, submáximos e trabalhar aquilo ali muito bem trabalhado. Em quarto lugar, aí vem certificação oficial. Quer trabalhar com atividade física? Quer fazer parte desse mundo todo? Seja ele como professor de atividade física, como nutricionista, como médico do esporte, como fisioterapeuta do esporte, quer trabalhar com marketing esportivo, quer trabalhar fazendo roupa, fazendo tecnologia. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Se qualificar. E tenha, de fato, ali com você um certificado, um diploma, que ele vai fazer a diferença para você. Use isso a seu favor. Use isso como todo mundo que vem estudar com a gente é um investimento. Tem que encarar isso aqui como um investimento. Porque você passa tempo aqui dentro, você gasta seu dinheiro e isso tem que ter um retorno para você. E no final, cumprindo todas as atividades, você tem aí o certificado, você passa a ser, no caso, um especialista se você estudar comigo. Então, isso faz toda a diferença quando você está de frente com o cliente, conversando com ele, ou tentando vender a sua ideia. Seguindo, a gente tem o treinamento de força. Bom, musculação, treinamento de força, não há nem o que discutir. Nunca saiu das 20 tendências e eu não vejo muita possibilidade de sair nos próximos anos, não. É muito importante, a gente precisa trabalhar e tem muita coisa para a ciência aí, mostrando coisas sobre neurociência, reabilitação, usando treinamento de força. Então, fique ligado para a ciência que tem muita coisa ainda pela frente. Gente, uma coisa que foi sensacional, entrou aulas coletivas em sexto lugar. Vocês já perceberam como que é muito mais motivante para algumas pessoas? Tem pessoas que vão na academia só para poder fazer aulas coletivas. Elas não fazem musculação, eu gosto de musculação, mas a aula coletiva, ela faz. E pensando como um educador físico, opa, o salário de quem? O pagamento ou hora-aula de quem está em uma aula coletiva é muito superior, três vezes ou mais, do que quem está na sala de musculação. Já parou para poder fazer essa conta? Eu já fiz. Enfim, vamos seguir. Então, a campanha, em sétimo lugar, é uma campanha mundial. Ela é uma campanha que foi estartada ali, iniciada mesmo pela Mayra Canhardt, que ela fala que exercise is medicine. O que ela quer dizer com isso? Exercício é remédio, gente. Hoje, é muito difícil você ver uma patologia onde você não vê uma aplicabilidade do exercício físico. E o que ela está querendo com esse posicionamento, com essa campanha mundial? Todo mundo que trabalha com a saúde, tanto no estado primário, que na prevenção, ou secundário, no tratamento, eles estão falando, olha, fala com o seu paciente para ele poder iniciar um programa de atividade física. Fala com ele para poder procurar um profissional para poder orientá-lo. Ele precisa fazer atividade física, porque a inatividade física mata. E isso é algo muito importante. Até mesmo doenças degenerativas ou doenças metabóricas, o exercício físico pode ser utilizado como peça-chave fundamental para poder tratar as doenças. Yoga, em oitavo lugar. Isso também é uma atividade que tem vários anos que estão aí, tá, gente? E a tendência é continuar. O mal desse século é o quê? Depressão. No yoga, além de algumas coisas, eles trabalham com esse lado de se enxergar, mindfulness. Então, o pessoal está falando muito disso, mindfulness. Como que eu posso melhorar o remato mental? E além disso, além de fazer toda aquela parte ali de meditação, de reorganização do sistema nervoso, do seu estresse, você faz atividade física também, porque tem yogas que são extremamente extenuantes. Isso é show de bola. Em nono lugar, o pessoal não treina. Sempre esteve presente, é tendência, vai continuar sendo tendência. Agora, o que a gente vai observar é a mudança que o pessoal não treina vai passar nos próximos anos. Porque ele não vai conseguir sair disso se ele não usar tecnologia, se ele não aprender novas metodologias, se ele não começar a utilizar o exercício físico de forma muito mais abrangente, com a visão muito mais holística do problema. Não só tecnicista ir lá e aplicar o que está acontecendo, ele tem que saber se fazer, cercar de tal forma de entender muito da área de saúde, para poder nos próximos anos atender de forma certa e com muito sucesso no mercado. Emagrecimento, fechando as dez primeiras, como eu já falei, nos próximos 15 anos, menos de 15 anos, vamos dobrar a população obesa. Só no Brasil, gente, o Brasil hoje gasta com obesidade, só nós no Brasil, o SUS, tá? Isso é dado, você pode ir lá e ver. Oito bilhões são gastos com o problema da obesidade. Isso nós estamos gastando para poder tratar a nossa população que está acima do peso. Pensa que isso vai dobrar. Como que vai ser esse gasto? Esse gasto, na verdade, não vai dobrar, vai ser exponencial. Então, a oportunidade do negócio está aí, está apresentando. Programa para idosos vem nesse primeiro lugar. O mundo está envelhecendo. A gente observa isso. Eu moro numa cidade onde a taxa de pessoas idosas é maior do que a nacional. Ainda temos qualidade de vida, temos uma infraestrutura, então pessoas, elas se aposentam em determinadas cidades ou regiões, migram para Jujifória e é que leva a vida, enfim, busca a qualidade de vida. Então, é uma oportunidade muito grande para poder trabalhar. Treinamento funcional. O que está acontecendo com o treinamento funcional é uma mudança, uma queda de paradigma. Porque o que é funcional? Funcional é aquilo que faz parte do meu dia a dia. Se não faz parte do meu dia a dia ou do meu gesto motor, eu não posso classificar com a minha creatividade física como funcional. mas estão aparecendo aí cada dia mais o que está acontecendo. Seguindo, a gente tem atividades em ar livre, aí busca mesmo aquela coisa de estar do lado de fora, de aproveitar o dia. Isso, cada vez mais pessoas buscando estar dessa forma, poder deixar um pouco do estresse do trabalho. personal treino em grupos. Isso é legal, gente. Eu já tive a oportunidade de ter clientes trabalhando comigo em grupos. O mais legal é que eu já trabalhei com dois clientes juntos, aí a gente vê que o personal pode trabalhar até quatro pessoas ao mesmo tempo e isso pode aumentar esses seus faturamentos e a gente tem bons resultados aí nos nossos clientes. Tem gente que está começando a trabalhar com um ponte de bem-estar. E a gente vê alguns educadores físicos que estão migrando para essa área para poder trabalhar além do que somente a atividade física. Aí eu deixo para vocês, enfim, discutir essa nova possibilidade. Exercício laboral. A gente sabe que isso melhora a produtividade, isso diminui a baixa dos colaboradores na indústria. Então isso é muito importante. Já faz um tempo que está aí em décimo sexto lugar. E décimo sétimo, quem não tem smartphone? Todo mundo tem algum aplicativo. Eu tenho aplicativo. Então hoje em dia a gente consegue fazer avaliações, a gente consegue monitorar o exercício físico, até mesmo melhorar ali a sua motivação através de aplicativos. Então está em décimo sétimo, caminho sem volta mesmo, tecnologia. A avaliação física está em presente. Décimo oitavo, o que vai melhorar? Com as novas tecnologias, também nós temos essa parte de avaliação física que vai ficar ainda mais importante, só que a gente vai ter uma aliada muito grande na nossa mão, que vai ser a tecnologia. E eu estou doido para poder ver isso acontecer. Treinamento em circuito. Então ela lembra um pouco a possibilidade do HIIT. Enfim, isso daí já tem alguns anos. E a gente termina aqui, eu vou chamar a atenção de uma coisa, os colos de mobilidade, o ano passado, 2016, está no décimo sétimo. Esse ano está em vigésimo. Será que o ano que vem vai estar entre a tendência aí de mercado, de utilização do mercado? Beleza. Vocês perceberam que a gente tem aqui metodologias de treinamento, a gente tem qualificação do profissional, a gente tem tecnologia, várias coisas que estão envolvidas nesse parecer, nesse universo da atividade física mundial. Legal, né? E o que isso mudou a minha vida, gente? Eu entender um pouco disso. O que eu venho estudando cada vez disso? Se você me acompanha, eu acompanho esse, você vai saber, certamente sabe, que a gente tem uma pós-graduação. E essa pós-graduação, eu até te faço convite, no dia 23 de setembro, nós temos um workshop de lançamento aqui em Juiz de Fora. E é para poder trabalhar a pós-graduação da Uni Redentor, no IESP, em Fitness, Performance e Saúde. Essa já é uma evolução, é um curso que vem evoluindo aí nos últimos cinco anos. E ela está, claro, seguindo as necessidades locais, as necessidades no Brasil e as tendências mundiais no mercado. Então, se você for lá ver o nosso time, hoje você vai ver que quem está coordenando esse trabalho todo, junto comigo, aqui na equipe do IESP, na Uni Redentor, é o professor Alex Sonto Maior, que é uma figura mais importante hoje da educação física nacional. Além dele, nós vamos ter outros profissionais como Belmiro Sallio, vão ter o Thiago Mata, Léo Mata, Gustavo Moreira, Ingrid Dias, cada um vai vir aqui para poder trabalhar exatamente aquilo que lhe é a principal área de conhecimento dele. Nós temos locais aqui, temos o professor Santiago Paes, nós temos o professor Daniel Schmidt, nós temos o professor Jefferson Viana, enfim, entra lá no site que vocês vão ter acesso a tudo. Eu faço um convite. Entra lá no site www.ies.com.br, dá uma olhadinha lá nos cursos de pós-graduação, clica no curso de Fitness, Performance e Saúde, que você vai ver que nós estudamos muito bem o mercado para poder colocar lá. Sabe por quê? Você vai encontrar as disciplinas com a emenda completa, precisar poder entender um pouquinho por que eu estou falando de mercado hoje para vocês e terminando com a pós-graduação. Por exemplo, se eu falar para vocês, medida da avaliação, acabei de falar que está entre as 20, o que a gente vai fazer diferente? Aplicabilidade disso na prática, de forma mais interessante e rápida. Biomecânica aplicada na musculação. Então, vamos ver isso, como que eu faço para poder melhorar o meu trabalho de personal trainer, trabalhando ali os resultados e o controle da atividade física. Emagrecimento está lá, alimentação está lá dentro, periodização do treinamento, eu tenho tecnologias aplicadas ao Fitness, eu tenho muita coisa ali dentro que está dentro aí do posicionamento, que vem seguindo de fato as tendências mundiais e é só chegar, olha lá o texto da American Policy dos últimos anos, faz uma projeção, tenta entender um pouco de mercado, olha os nossos professores e eu faço um convite para você, para poder participar com a gente, para poder de fato ganhar o mercado cada vez mais, porque está aberto, gente. Hoje, se eu falar para vocês do faturamento do mercado do FIT no Brasil, se eu falo em, se eu pego só a parte de serviço, se eu pegar só o PIB na modalidade de prestação de serviço, nós hoje ocupamos 3,4% do mercado nacional. O que isso me dá de informação? A gente produz uma grandeza de fortuna no Brasil hoje, acima de 8 bilhões. Isso são dados do ano anterior, tá gente? Então, a gente vai ver a projeção do que vai acontecer nos próximos anos. Muita gente procurando atividade física, mas atividade física bem feita, bem controlada, com parâmetros de fato, tecnologia e ciência. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O mercado de fitness, ele é fantástico, tem muitas oportunidades, mas a gente precisa encarar isso com ciência, com seriedade, e de fato buscar lá, na essência do negócio, a possibilidade de buscar o seu nicho de trabalho, de apostar naquilo que você quer. Eu estou aqui à disposição de vocês. Se quiser, vem tomar um cafézinho comigo, e vamos discutir um pouco mais sobre o mercado de fitness, que eu adoro, tá ok? Então, um grande abraço. A gente se vê na pós-reduação, no workshop dia 23, aqui com palestra da igreja do professor Souto Maior, Alex Souto Maior, aqui em Juntos Fora, novamente, tem anos que ele não aparece por aqui. Tá ok? Muito obrigado. E a gente se vê na próxima live do IESP. E a gente se vê na minha vida. Obrigado.